Eu quero chamar sua atenção para essa matéria que eu vou trazer agora. Para você ver se não é uma tremenda de uma sacanagem, de uma palhaçada que estão fazendo com o povo londrinense. Presta atenção nessa matéria, depois a gente vai conversar de perto. Foram dias de terror para os moradores do Conjunto Novo Amparo. Num tiroteio acontecido na semana passada, cinco pessoas foram baleadas e uma morreu. Só esta semana, outras duas tentativas de homicídios foram registradas nessa briga entre gangues rivais. Na terça-feira, uma mulher de 47 anos foi atingida no braço. No mesmo dia, uma adolescente levou vários tiros. A polícia intensificou o patrulhamento na região e esse trabalho já surtiu efeito. Em menos de 24 horas, duas armas foram apreendidas. É simplesmente inacreditável. O mesmo adolescente que foi apreendido na noite de quarta-feira no Conjunto Novo Amparo, com a pistola .40, já estava nas ruas novamente. Agora à tarde, ele foi apreendido de novo no mesmo bairro. Desta vez, pelo pessoal da Rotam, da 4ª Companhia Independente. O detalhe, desta vez, ele estava com uma submetralhadora 9mm. Não só inacreditável, como revoltante essa situação. Na data de ontem, tal cidadão, tal menor, foi pego com uma pistola, uma pistola de calibre restrito pela Companhia Choque. E hoje, nada mais, foi pego com uma submetralhadora 9mm, modelo Uzi, muito utilizada em campos de guerra. O menor de idade não ficou um dia apreendido e já estava aterrorizando os moradores de novo. No momento da abordagem, ele estava com esse HT nas mãos, recebendo instruções dos chefes do tráfico. Uma submetralhadora, uma arma automática, vamos dizer assim, de grande calibre, como dito, utilizado em guerras, e uma arma extremamente restrito a qualquer tipo de cidadão e até mesmo as forças policiais militares. No áudio que recebemos esta semana de alguns moradores, dava para escutar a rajada de tiros. Segundo a polícia, essa seria a arma usada pelos criminosos nesse intenso tiroteio. A polícia espera que desta vez o adolescente fique apreendido. Adianta em nada a polícia militar fazer o seu trabalho como vem fazendo e esses marginais, desculpa até o termo aos cidadãos de bem que assistem tal programa, esses marginais ficarem soltos às ruas, causando um caos extremo ao cidadão de bem e à nossa sociedade. E é um adolescente que já demonstrou a sua periculosidade. Extremamente problemático, visto que na data de ontem já foi apreendido pela equipe Choque, pela Cia Choque, e hoje novamente é apreendido aí por nossa equipe Rotam. Não é possível, cara. Isso não é possível. Isso só pode ser palhaçada. Isso só pode... Não, isso aí deve ser mentira. É mentira? Não, não é mentira não, cara. Isso é a mais pura verdade. Um moleque é tido como terror no Conjunto Novo Amparo. Só nos últimos meses ele já havia sido apreendido diversas vezes. E hoje foi pego de novo. Olha, hoje não, ontem. Ontem ele estava apagando de bonitão, de gatão lá no bairro. Diz que ele sai metendo bala lá e falando para todo mundo, aqui meu negócio é morrer ou matar. Quando ele está na rua solto, ele se acha o bandidão. Mas ontem à noite, quando ele foi abordado pelos policiais do Choque, a franguinha aí de 15 anos de idade, sabe o que ele fez? Ele correu no meio das crianças e abraçou as criancinhas ali. Não, ó, tem um choque, é um choque. Mas não é um valentão, não é um bandidão? É bandidão quando está com uma arma na cintura, quando está pegando um cidadão decente, um morador decente do bairro lá, que não pode fazer nada, porque não vai comprar uma arma e não vai matar uma tranqueira dessa. Então, daí eles aterrorizam. E é o que esse moleque estava fazendo no Conjunto Novo Amparo. Daí foi pego com uma pistola, uma pistola, de uso restrito, ontem à noite, por volta de 10, 10 e pouquinho da noite. Foi solto. Foi solto. Hoje eles já estavam nas ruas de novo. Sabe de que forma? Com a mochila nas costas, com uma htzinha na mão e só aqui, ó, com os vagabundos. Não, e daí, mano, ó, vamos vender droga hoje, depois nós vamos dar uns tiros lá em outro lugar e tal. Não, não, vamos pegar aqui esse cara, aqui esse pilantra lá. Desse jeito é conversinha. Só que na conversa dele, no ht, alguém deu uma marcada lá e esqueceu de avisar que a viatura da Rotando estava no bairro. A equipe do Sandro, equipe maravilhosa, diga-se de passagem, que não aguenta esse tipo de pilantragem, esse tipo de vagabundo querendo tomar conta de um bairro. O Sandro foi lá com a equipe dele e patrulhamento, já viu aquele moleque. Falou, mas de novo esse moleque? E foram pra cima, ele tentou correr ainda. E daí na mochila, essa... Olha aqui. Uma submetralhadora, nove milímetros. Você viu essa rajada que eu coloquei na matéria? Foi um áudio que eu recebi de moradores decentes do bairro do Novo Amparo essa semana, que não aguentavam mais, que estavam implorando, implorando pra polícia ficar lá no bairro. Pra você ter uma ideia, hoje, posto de saúde do Novo Amparo fechado, escola fechada, ônibus não passando dentro do Novo Amparo por conta de meia dúzia de vagabundo. Vocês estão de brincadeira. Agora esse moleque, dessa vez, vai ser solto de novo? Agora não. Você sabe por quê? Sabe por quê não? Porque eu acabo de receber a informação do meu amigo delegado Mozart Rocha Gonçalves. Ele falou, esse moleque eu vou segurar. Ele tá muito folgado. Ele acha que é o quê? Que é o dono da cidade? Então o doutor Mozart vai assumir o plantão agora e falou assim, ele vai ficar. Hoje eu seguro. Só que daí não depende mais, doutor. Hoje ele segura e amanhã, quando ele for ouvido pelo juiz, pelo promotor, na tal da audiência de custódia, quando ele for na Vara Infância Juventude, quando ele for ouvido pelo juiz, será que ele vai ficar? Esse moleque representa um perigo gigantesco pra sociedade. Esse moleque vai acabar matando pessoas inocentes no conjunto Novo Amparo. Vamos acordar pra vida, pessoal. Vamos acordar pra essa realidade. Esse moleque não tem solução. E ele falando pros policiais hoje ainda. Olha só, cara. Eu fico louco da vida. Dá vontade de arrancar o cabelo aqui. Sabe o que ele falou? Isso eu tava ouvindo lá. Que? Dá nada não. Amanhã eu tô na rua de novo. Vocês vão me pegar da próxima vez com uma quadrada agora, com uma .40, com uma 9mm de novo. A gente dá força. Vocês estão dando força pra um vagabundo de 15 anos de idade. Vocês vão me desculpar. Dando força pra uma tranqueira dessa, pra um bandido desse. Dá na hora de deixar esse moleque três anos apreendido. Três anos. Porque infelizmente a lei prevê assim. Mas três anos tinha que socar nesse moleque agora. Hoje vocês vão esperar o quê? Ele matar alguma criança lá no bairro. Com essa metralhadora. Porque eles vão conseguir outras. Armamento pra vagabundo é fácil. É fácil você conseguir. Daí vocês vão deixar. Ah, vão deixando aí. Até matar uma criança aí da escola. Repito. Hoje ele vai ficar apreendido. Amanhã ele vai continuar? Será que amanhã ele vai ficar apreendido? Ou vai pra rua de novo? Parabéns à polícia militar. Parabéns. Trabalho sensacional. Graças a Deus. Esse moleque foi retirado das ruas. E essas armas também.